E olha, desloca, desloca, vai para E olha, desloca, desloca, vai para . É limpa, desce sombra, senta na bimba Opa, linda, oi limpa, desce sombra, senta na bimba Opa, linda, oi limpa Senta na rola, tá aí na Que cara rola, tá aí na Que o bloco vai te amassar Que cara rola, tá aí na Fuzil, na soldado, perigos e cada um pode 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 Fuzil, bota aqui no Mandelão como De boné pra trás, de grande